Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Feitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu já gravei um vídeo, que é o primeiro, dos ensinamentos de São Germain, dos decretos sagrados de São Germain. Então, nesse vídeo, eu quero falar pra você, pra você que acha que a vida tá muito difícil. Você não sabe mais o que faz, o que fazer pras coisas melhorarem. A vida financeira não tá tendo paz dentro do lar, pra você que se considera uma pessoa abandonada pela vida, pela sorte. Essa é, esse decreto que eu vou ensinar pra você, pra vocês, é pra todos que estão nessa situação. Ah, toda, de todas as formas que eu tento, eu não consigo, parece que todos os meus caminhos estão fechados, parece que caiu uma nuvem negra sobre a minha cabeça. É, não vou mais rezar, sabe? Você chegou a um ponto que tá sem força até de fazer orações. Então, meu bem, o que você tem que fazer é, a lembrar, que em cada um de nós existe um Deus, né? Quando Deus fez cada um de nós, fez imagem e semelhança dele, perfeitos como ele, né? Então, mas deu a nós o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então, todos nós devemos saber que existe uma centelha divina que habita em nós, que chama-se Deus. Então, qualquer que seja o problema, coloque Deus no comando da sua vida e não dê mais força para as aparências. Neutraliza da sua vida as frases negativas, como não tem, não posso, ninguém me ama, não sou feliz, a minha vida é muito ruim, entendeu, meu bem? Tudo que é negativo, porque o decreto que eu vou ensinar para você agora é o decreto considerado mais poderoso, entendeu? Então, você faça comigo, faça pelo menos nove vezes por dia, por tempo indeterminado, tá bom? Você respira fundo três vezes, procura que está a tua mente e a tua alma e vai dizer assim Eu, fulana de tal, a partir de agora, decreto para a minha vida, alegria, saúde, paz, prosperidade, fortuna e riqueza. Porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terás a luz da vida. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Deus em ação. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste aqui agora, está feito, selado e decretado, pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Faça, para a sua vida melhorar, ter uma transformação. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.